A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra querido irmão, querida irmã magnífica a participação de Nossa Senhora em toda essa história de amor eterno de Deus Deus que venha até nós participar de nossa vida compartilhar da nossa aventura nessa terra menos no pecado até porque Ele veio para libertar-nos do pecado a expectativa de tantas gerações se concentra na palavra de uma apenas adolescente São Bernardo diante desta cena ele usa uma expressão tão bonita como se estivesse ali participando de tudo e Ele diz diz o teu sim Maria coragem não tenhas medo pedindo que Nossa Senhora se envolva naquele mistério realmente me dá uma tristeza quando eu vejo que tantas pessoas não foram capazes de descobrir a importância da participação de Nossa Senhora nesse mistério a grandeza do seu amor a grandeza da sua resposta a expressão de alegria que nela se encontra que Nosso Senhor nos ajude a ser muito parecidos ainda que tão limitados mas muito parecidos com ela é palavra de vida eterna mas muito mais evidente também o que o que tem a ser o que tem a ser e o que tem a ser quimera que tem a ser